Após ter ficado afastada da TV por conta da pandemia, Gloria Pires voltará a atuar com a bola toda. A atriz, que agora aos 58 anos de idade, terá um papel marcante em um filme onde interpretará uma comissária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que acabou sendo diagnosticada com Alzheimer e na atuação ela mostrará as dificuldades dessa doença, onde na trama ela precisará lutar pela própria vida.